Dá de bater, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade na base Mal tá tempo, a espada Então menina se prepara Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, senão menina se prepara Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, senão menina se prepara Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, senão menina se prepara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, senão menina se prepara Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Então menina se prepara Então menina se prepara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack, depois me tira a sua cara Pira na treinada, anda se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Me 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 prepara